Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Vou gravar um vlog hoje pra vocês do meu dia, né? Que eu vou... Na verdade, eu já fui, né? Na médica, no centro de saúde. Vou contar um pouquinho pra vocês. E agora estamos aqui em marco. Hoje eu trouxe os meninos. E vou dizer o motivo também que eu trouxe eles. E aí eu quero que vocês fiquem com a gente aí nesse vlog de hoje. Já deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. E quero dizer muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe. E vamos lá pro vlog. Nós estamos aqui em uma praça aqui no centro de Marco. Uma praça bem bonita. Ali estão minhas coisas. Bem gostoso vir aqui. Tem um parquinho bem legal pros meninos brincar, pras crianças, né? Cuidado, Dixon! Aproveitar o dia com eles aqui hoje. Todos os parquinhos têm as suas informações. Tudo certinho, se precisar. É todo entapetado. É uma borracha que tem aqui. Que se a criança cair, não machuca. Vai em outro filho. Enquanto ele tá ali... Cuidado! Então tem vários brinquedinhos aqui. Tem esse daqui que ele... Bem legal. O que eles gostaram mais foi daquele ali, né? Você sabia que esse daí é pra criança cadeirante brincar? Sabia? Tá aqui, ó. Então... Tá aqui, ó. O desenho ali, ó. É pra criança que é cadeirante poder brincar também. Vai brincar ali naquele outro ali pra gente ver como que é. Olha que gostoso aqui no centro. Um lagozinho. Olha, tem peixinho. Olha quanto peixinho. Pequenininho. A minha sombra. Olha, esses larejos são todos peixinhos. Já tá bem friozinho. Eu tô com uma cacharré, mas um casaco. Já tá fazendo bem... Bem friozinho já pra cá. Onde a gente tá. Olha lá os meninos, ó. Só pra um tanto. Aqui é a outra parte da praça. A gente desceu por essas escadas aqui. Olha que árvore mais linda. E olha o que precisa pra ficar segurando o galho dela pra ela ficar assim. Meu Deus, é. Precisa até colocar aqui as escoras pra ela não... Não cair. Não cair. De tão linda que é. Baixinha. Olha que encanto. Olha que lugar lindo. Lugar pra mim. Lugar pra quê? Pra escrever um livro. Escrever um livro? Ler um livro, né? Olha aqui. Aqui tá escrito o nome dela aqui, ó. É Cedro. Você não sabe o amor? Cedro Atlântica. Nome comum. Cedro da África. Muito linda essa árvore. Muito linda. Por isso que eles preservaram ela aqui. Muito linda mesmo. Ó o Dixon. O Dixon já tá procurando flor pra me dar. Dixon, me dá. Olha aqui, babou. Tá estourada, amor. Tá uma bola ali. Ela tá estourada. Diquinho. Então, gente. Parei aqui um pouquinho debaixo da árvore pra me contar pra vocês. Então, hoje eu tinha que vir pra Marco. E como não tem quem pega os meninos, porque eles chegam às 5 da tarde. 5 e 10, mais ou menos, eles já chegam em casa. Né? Da tarde. E eu só vou conseguir chegar em casa perto das 7 horas da noite. Então, não tinha quem ficasse com eles esse horário. Então, infelizmente, eles tiveram que faltar da aula. E vim comigo aqui. Por quê? Porque hoje eu fui, né? De manhã eu fui no centro de saúde, que tava marcado pras 10 e 20. E eu, do lado, que eu pego o autocarro pra poder vir pra Marco. E deu 5 pra... Deu 10 pras 11, mais ou menos. 10 pras 11. E a médica ainda não tinha me entendido. E eu tava marcada pras 10 e 20. Aí eu conversei com ela, que eu tinha que vir pra Marco. E que os meninos já tinham faltado, né? Por conta disso. Então, eu não podia esperar. E... Aí ela falou, não, não tem problema. A gente marca pra amanhã. Aí eu peguei e vim pra Marco. Porque eu vou fazer a ecografia hoje aqui em Marco. Vamos ver o que que vai dar. Ver se o bebê tá bem. Se já dá pra ver o sexo. E depois eu vou contar tudo pra vocês em um outro vídeo. Vou fazer um... Uma revelação. Fazer um tipo um chá revelação. Bem simples, né? Só pra gente. Mas fazer pra vocês também. Se der pra ver o sexo hoje ou não, né? Então, de manhã eu já passei no centro de saúde. Já ouvi o coraçãozinho. Já tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas amanhã eu vou ter que voltar às 10 da manhã de novo no centro de saúde. Pra poder passar com a médica. Que daí não deu tempo de eu passar com ela hoje. Então, por isso que os meninos tiveram que faltar. Mas não é tão simples assim também. Só faltar da aula e vim comigo. Ontem eu liguei tanto pro professor do Dixon como pra professora do Pedro. Pedindo autorização. E contando a situação, né? Expliquei direitinho. Eles entenderam. E não tenho o que fazer. Infelizmente, quando é assim, não tenho o que fazer. E aí eles vieram comigo hoje, então, pra gente passar um dia junto. E é isso. E eu vou mostrar um pouquinho aqui de marco pra vocês. De onde a gente tá. É bem legal. A gente veio de autocarro. Né? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem do vlog. É só pra explicar mesmo pra vocês o porquê. E hoje, talvez eu conheça, né? Se é uma menininha ou um menininho. Que a gente tá esperando. Tá aqui no forninho. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo certo. Ontem, que foi... Hoje é quinta-feira. Tô gravando. Ontem foi na quarta-feira. Foi a primeira vez que eu vi, né? A minha barriga mexendo. Claro que eu já senti, né? Algumas mexidas. Mas ontem eu vi, né? Deu pra ver bem nítido na barriga. O bebê mexendo. Então, fiquei muito feliz. Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje já vimos o coraçãozinho. Tá tudo certo. Então, gente, voltando aqui. Pra finalizar o vídeo pra vocês. Não consegui gravar mais. Porque foi uma correria. Mas o bebê tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo certo, né? Em relação a tudo. A única coisa é que não conseguimos ver o sexo ainda. Mas logo a gente faz outra e a gente consegue ver. O neném tava escondido atrás da placenta. A placenta tava na frente, assim. Então, tava bem difícil de conseguir ver. Mas tá tudo bem. Que é isso que importa, né? Tá tudo certo. Tá correndo tudo bem. Eu não tô sentindo nada. Não tenho nada. Além... Além de sentir o bebê, né? Já mexendo. E é isso. Eu botei aqui só pra dizer isso pra vocês. Tá? A gente vai voltar com tudo, com o meu canal. Vou começar a postar vídeo pra vocês. A contar mais pra vocês como tá sendo. Tá bom? Então, deixem comentário aí. Deixem sugestões de vídeo. O que vocês quiserem que eu conte pra vocês. Que a gente... Que eu mostre pra vocês alguma coisa. A gente não tá saindo muito. Porque o Wilson tá trabalhando bastante. E a gente fica mais em casa. Porque também tá bem friozinho já. Mas o que eu puder fazer pra... Pra tá mostrando pra vocês. Pra tá contando pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Alguma pergunta. Vocês podem deixarem aí. Que eu vou tá respondendo vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada a cada um de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.